Instituto Federal de Rondônia Campos Guajará Infro Quer que eu segure pro topo? Segura aí, vai pulando aí Eu arrumei um amigo aqui pra baixar um pouquinho Como é teu nome? Hayden Hayden O meu colega hoje, pra me ajudar aqui na matéria Hoje é 13 de janeiro Fevereiro Também me salvou da outra Teve um vídeo aí que eu errei 13 de fevereiro de 2020 Quinta-feira Quase que deu sexta-feira 13, né? Hoje é quinta, sexta, 13 de fevereiro Eu me encontro aqui Novamente em frente à Infro E bem na hora do alarme aqui Não é a polícia gente, é o alarme da Infro Bem na hora do alarme da Infro E... O pessoal já me conhece Já sabe que tá vindo bagaceiro Estou em frente à Infro Estou em frente aqui à Infro Instituto Federal de Rondônia Onde dia 19 de novembro Eu estive aqui nesse mesmo local Na ocasião daquelas cruzes, né? Que estavam enfiadas aqui no canteiro central Que diga-se de passagem Está só o mato do canteiro central aqui Em frente à Infro Então... É... Eu até pensava que estava limpo Porque a doutora Thaisa, né? Que é advogada e pré-candidata a prefeito Estava fazendo esses trabalhos aqui Ali da Uni Parece que pra lá está limpo Mas aqui em frente à Infro Canteiro central Vou mostrar pra vocês agora Está só o matão Pra entrada da cidade, né? Não tem nem prioridade Está tudo cheio de mato aqui Vou já mostrar Então, gente Eu quero dar um abraço aí Para todos os meus inscritos É... De Guajaramirim De... De Rondônia Do Brasil E do mundo aí Que estão espalhados Que vocês só sabem alguma coisa aqui Concernente a Guajaramirim Se for através dos meus vídeos, né? Porque rádio Essas internets daqui Vocês não têm contato Mas os que são inscritos No meu canal Eu sou de Guajaramirim Eu sou um privilegiado Porque vocês têm uma... A verdade absoluta Aqui não tem negócio De ser comprado Por prefeito Ou ser comprado Por vereador Ou ter rabo preso Porque alguém da família Tem um emprego na prefeitura Não, não Esqueça Se o cara fizer boa coisa na cidade Eu elogio Se não fizer Eu vou falar a verdade Do que está acontecendo Aqui em Guajaramirim Nesses últimos... Dias aí Que eu desapareci O último vídeo Que eu fiz Foi daquele morador de rua Lá em casa, né? Por ocasião Que ele ia passando E eu chamei ele Para tomar um café Mas... Vídeo mesmo Acho que o último Que eu fiz Foi o... Da doutor Leveger Não sei Não fiz mais Mas... Eu fiz um do cemitério Lá para o dia 23 de... De janeiro Cemitério aqui de Guajaramirim Que na verdade Já está... Já tem cinco em cada cova Não tem mais onde... Onde sepultar Não estão mais se enterrando Estão plantando as pessoas Na flor da terra Estão plantando na verdade Aqueles que não tem gaveta Aqueles que tem condições De ter gaveta De... Como de jazido, né? Os pobres estão sendo plantados Ali na flor da terra Covas de cachorros Então... Mas aí... Como sempre A cidade que nós estamos aqui Eu e meu amigo... Raiden Raiden É da cidade daqui Raiden? Não, mas eu moro aqui Desde o... Desde o século... Desde o início do século Desde 2000 Desde 2000 É... Tu é de onde? Sou de Baltamira, Pará É mesmo? Aham... Mas eu moro aqui desde 2000 Então já... Praticamente sou daqui já Tá bom Mas tu vem pequeno então Vem pequeno Aí nasci aqui, cresci aqui Fiz escola toda aqui Certo Então... Tem um rapaz... Quantos anos tem Raiden? 26 anos O Raiden tem 26 anos E ele... Entrou em contato Pelo... Comentário lá do vídeo Acho que foi o vídeo daqui mesmo Da cruz aqui Que tu comentou É... Eu não lembro qual foi o vídeo É... E... Se dispôs a participar junto comigo Me ajudou É... Até ele tá... Tá segurando a câmara Que eu não tenho esse pauzinho de céu Que eu tremo mais que várias vezes É... Então gente... Guajaraminha A 300 a 700 km da capital Porto Velho É mais preocupante pra quem tá doente Porque nós não temos ambulância E... Aqui não tem ortopedista Aqui não tem médico pra olho Aqui não tem médico pra um monte de coisa aqui Qualquer coisinha aqui Às vezes até uma dor de barriga mais grave Tem que ir pra Porto Velho É... Porque essa cidade aqui Ela... Tá... Chegou assim no limite... Inaceitável Guajaraminha Em todos os setores que você imaginar Agora eu vinha... Na avenida dele aqui Pra mim buscar ele na casa dele De Arca Mucasara Ali do lado da Igreja Batista Eu passei ali Eu acredito que... Tem dia ali na Igreja Batista do Liberdade Que se der uma chuva daquelas fortes Só vem Jesus pro culto Porque ele anda por cima das águas Só ele Porque nem onde estacionar tem mais... Tem mesmo... Tem lugar Então gente... O vídeo de hoje é voltado Que eu falei pra vocês Lá no vídeo do cemitério Santa Cruz No dia 23 De janeiro Que eu fiz o vídeo ali Que Guajaraminha Já teve Nos anos... Oitenta e cinco, oitenta e seis Foi... Foi... Foi preparado o local Foi feito um novo cemitério Pra Guajaraminha Foi cercado, preparado e tudo Mas... Como sempre Como as coisas Não sei Vou pegar Peguei Obrigado O rapaz que está comigo É o... Raiden Esse rapaz aqui é o Raiden Vinte e seis anos É... Nasci de Altamira Mas moro aqui Basicamente fui criado aqui Tá bom E aí ele disse que Tá de prontidão aí Quando eu quiser fazer vídeo É... Ele me deu até umas ideias Aí depois a gente vai ver os vídeos dele Analisar É... Analisar... Esse aí é o ônibus... A única linha de ônibus de Guajaraminha A... Porto Velho Que pega pra capital Vai pra Rio Branco, será? Vai pra Rio... O IP? Cara, não sei informar, ó Não sei Diga-se de passagem Que... A nossa BR-364 Aqui... Essa aqui é a BR-425 É... Noventa quilômetros Você indo noventa quilômetros Daqui Você chega na BR-364 Que está feia de buraco Tá... É... Aí eu vou aproveitar o gancho aqui Pra falar dessa BR aqui, né? Porque... Eu vim... Eu tava ontem em Porto Velho, né? Aham... Essa BR... Ela tá do chão na 364 O que que acontece? Ela foi reformada Que antes... Antigamente você sabe que... Não tinha asfalto, né? O asfalto era muito ruim Aí chegava aqui... A nossa que era terrível Aí depois que reformaram ela Faz acho que uns 3 anos ou 4 2014 Foi, né? Então... E ela continua no tapete Ela continua boa Sem buracos... Mas por que que ela continua boa? Uma manutenção, né? Não, não é isso não Ela continua boa porque... Pra cá tá vindo pouco caminhão Aí os caminhões e carreta Vem pouco pra cá Porque aqui é uma cidade pequena, né? É... Então não chega a vir muita carreta Aí as carreta que estragam a BR E como vem pouco fluxo de carreta pra cá Aí tava conseguindo manter Agora na 364 que foi reformada junto com ela E já teve a reforma depois também dela Aí já tá... Já tá começando a ficar ruim já Porque lá... É... O fluxo de carreta lá é muito grande Até o prefeito de Nova Moré fez um vídeo Parou o carro dele É... Um dia desse caiu um rapaz Morreu, caiu de moto Uhum... Quebrou o pescoço devido ao buraco muito grande Foi... Já caminhão virou lá É... Virou o caminhão por causa dos buracos Aí... Essa nossa BR aqui é 425 É uma... Não é uma BR... BR normalmente é federal, né? Vocês devem saber É federal... Tem BR também estadual se não me engano Eu não sei... Não, não tem BR estadual BR federal Mas essa aqui é uma curiosidade dela É que ela é... É a menor BR do Brasil é essa aqui É? De todo o Brasil é essa nossa aqui É a menor BR do Brasil Noventa quilômetros É a menor que tem do Brasil registrada É a menor que tem Vou até olhar depois É... Raider... Eu vou... Eu vou... Vamos caminhar pra cá? Vamos Ó gente... Do dia primeiro desse mês Ontem... Até ontem... Ontem foi... Não... Onde foi quarta... Terça-feira... Teve um acidente bem aqui ó... Onde foi? É... Daqui... Daqui a seiscentos metros Uma moto se chocou com a outra Foi vítima fatal na hora Foi... Morreu o rapaz Dia onze E dia primeiro Uma moto Foi pra cá ó... Se chocou com um carro do empresário Também foi morte... Duas mortes fatais nessa BR aqui Nessa... Nessa avenida Em onze dias Uhum... Aí nós vamos mostrar os canteiros E bem ali também tem que mostrar onde... Por que que tá tendo acidente Que pra razão tem um desvio ali ó... As motos estão entrando por ali É... Aí as vezes pega Não presta atenção Tem um desvio ali clandestino Eu não sei... Aí infelizmente... Abriu ali porque... Aqui tinha que ser uma abertura oficial também né... Porque... Não adianta nada... Está tudo fechado Fica ruim pra voltar O retorno é muito longo É... É muito longe um do outro Aí... Como não criaram um retorno O pessoal abriu ali Deu um jeito de abrir ali Só que é clandestino né... É... Aqui não tem iluminação ó... Quando não entende aqui fica tudo escuro ó... É... Não tem poste aqui ó... Deveria ter né... É verdade... Tá saindo o pessoal daí então... É... Vamos mostrar aqui... Tô esperando aqui acalmar pra cruzar... É... Ó... Ali tá o Gonçalves... É... Supermercado Gonçalves... Ó... Onde estavam as cruzes... É... Se acabou... Agora é mato... É... Essas árvores aqui plantaram... Ou é do mato mesmo será? Isso aqui é do mato... É mato... Essas roxas? Essas plantinhas aqui é por sorte... Tá saltando mesmo as florzinhas... Pra enganar os... É... Enganar quem chega né... Aham... Mas isso aqui é aquele... Não me toque ó... É... Que quando tava com aquela cruz... Olha ó... Tava uma coisa ridícula aqui ó... Olha ó... Se você pega nela ela fecha ó... É aquela não me toque... Aquela plantinha... Não me toque... Olha ó... Ela fecha... E ela deu uma florzinha ó... Amenizou um pouco a situação... Do mato aqui... É... É aquele negócio lá... Ah pá... Filmei 600 cruzes aqui... Olha... Olha o tamanho desse mato aqui ó... É... Tá grande o mato aqui ó... Ei doutora Thais... Eu pensava que você tava cuidando aqui... Do canteiro central... Da 15... Ou é só propaganda mesmo... Olha... Filma aqui ó... Aí ó... Traz um cavalo aí... Quem tiver um cavalo... Olha aí ó... Pra comer aqui no... No canteiro central aqui... Coisa feia... Ridículo isso... Tem que aparar esses mato aqui... Passar as coisas... Ei... Você... Você que tem cavalo aí... Não tem onde... Ele comer... Pasto né... Leve lá pra praça lá... Em frente a prefeitura... Lá... Jorge Teixeira... Ou traga aqui ó... Capim... Capim de cavalo aqui... De boi ó... Aham... A frente tá feio... Tá mais feio ainda... Coisa feia mas... Olha gente... Isso aqui é o canteiro central... Em frente a Infro... É... Na entrada da cidade... Isso aqui fica na entrada da cidade... Devia ser organizado... Que beleza... Dá até pra... Brincar aqui de... Esconde-esconde... É... Mas vamos ao assunto que eu vim aqui... É... Vocês estão vendo isso aí ó... Bonito né... A Infro... Cheio de carro... Ser... Ser que... Fizeram uma nova cerca... Porque antes era uma outra cerca... Que era pra ser o cemitério... Pois é... Vamos aqui ó... Vem? Raiden... 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 Plantaram uma... Um zipê... Pois é... Fique sabendo... População de Guajaramirim... E os mais velhos... Vai confirmar comigo... Essa área aqui... Nos anos 80... Até onde vai essa cerca aqui ó... Dali ó... É duas quadras... São duas quadras... Duas hectares... Aqui onde hoje é o bairro Planalto... Isso aqui... Era pra ser hoje o cemitério... O novo cemitério... Desde os anos... Mil novecentos e oitenta e cinco... Tudo isso aqui? Tudo isso aqui era pra ser o cemitério... Ia ser bem espaçoso né... Só que não sei... Por qual motivo... Carga d'águas... Que aqui sempre as coisas começam... E nunca terminam... Que nenhuma vez ali perto... Onde é a subestação da Energiza... Onde era a subestação da Eletronorte... E hoje é a subestação da Energiza... Nos anos 90... Estavam levantando um shopping ali... Quando já estava na parte... Metálica de cobrir... Veio a ordem... Não sei de onde... Só pode ter sido da maçonaria... Desmancharam tudo... Desmancharam... Aí fizeram aquilo lá... Não tenho prova... Pra mostrar pra vocês... Porque naquele tempo... Não tinha internet... Não tinha Google... Pra filmar... Mas até o... O jornal hoje... Eu acessei... A gente não tinha internet... A gente assistia jornal... Até o jornal hoje... Vem fazer uma matéria aqui... Já mostrando... A evolução de Guajaramirim... Um shopping... Vou pesquisar disso depois... Rapaz... Quando... Ó... Ninguém sabe o porquê... A prefeitura nunca deu uma explicação... Ninguém deu uma explicação de nada... Eu sei que... Começaram a demolir... Já estava em ponto de cobrir... Ia ser vários estandes... Para comércio ali... Ali é onde é a... Subestação da... Da Energiza agora... Que é da Aeroeleto Norte... Aqui... Daqui é... Dois quilômetros aqui... E por falar em shopping... Tu me lembrou do outro lugar... Aquele shopping lá... Naquele antigo porto de Ipiranga... Não tinha lá... Indo pro Palheta... Fizeram uma relogia lá também... Só que ali... Não deu também... Não deu certo... E será que ia ser um shopping ali também? Ou pelo menos um... Mini shopping? Eu nem cheguei a ver esse... Eu sei que aqui nada decola... Aqui era para ser um cemitério... Ó... Maior que o atual cemitério lá... Que é uma quadra e meia... É... Hoje dia... 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 Treze de... Fevereiro... Fevereiro de dois mil e vinte... Quinta-feira... Agorinha... É... Esqueci de falar a hora... Cinco horas e vinte minutos da tarde... Hã... Hoje é a Infro aqui... É... É... Esse prédio aqui... Se não foi o cemitério... Mas... Na minha opinião... Está servindo para alguma coisa boa... Que é o Ifro, né? Porque o Ifro... Ele... É estudo... Gera oportunidade... Está servindo para alguma coisa... No caso hoje... Não serviria mais para ser cemitério aqui... Porque está dentro da cidade já... É... Verdade... Mas nos anos oitenta... Eu me lembro... Que aqui... A... O cemitério aqui... Aqui onde tinha sido preparado... Até... Da primeira... Casa... Para lá... Era mais de quilômetros... Ele estava... É como se tivesse... Aí para dentro... Mais de quilômetros dentro do mato... Então naquele tempo... Estava apropriado... É... Aqui no caso era BR, né? Era BR só BR... É BR só... Não tinha nada... Nenhuma construção, né? Não... Era só mato aqui... Ali era... Tudo pasto aí... Tudo pasto... Para ali ó... Essas lojas que você está vendo aí ó... Não tinha nada... Era tudo mato... Só tinha lá o... Onde a gente chamava o... Onde é hoje o... O Ibama... O Ibama? É... Dali para cá era tudo mato... Ali da Rondonha FM... Entendi... Essas lojas que você está vendo aí... Não existia não... Esses bairros aí... Essas lojas aqui... É tudo mato... A cidade se expandiu... Aqui para trás era mato... Aquelas casas ali... Não existiam... Então só tinha essa... Essa... Esse... Esse... Esse limpo aqui... Essa parte cercada... Onde ia ser o cemitério... Também... Não sei por qual motivo... O cemitério... É... Quetaram... Ninguém deu explicação nenhuma... As coisas aqui em Guajara Mirim... Acontece de uma forma... Misteriosa... Misteriosa... E eu sempre digo para vocês... Que para mim a única explicação disso... É a dona maçonaria... Lá na China... Que está dando a maçon... A... A... A coronavírus... E a praga que está dando em Guajará... É a maçonavírus... É... Que acaba com nós aqui... Essa tarde é maçonavírus... Por que que maçonavírus? Maçonavírus é... É um vírus... Porque ela está em todo canto... Sem imaginar... Guajará Mirim... Para outro velho... É... Eu já li disso mesmo... Que a maçonavírus é um grupo... Tem... Eles... Eles usam religião né... Mas na verdade é o interesse político né... É seita... É um interesse político né... Que eles tem por trás né... É seita... Um ajudando o outro né... É... As influências né... Eles usam... Usam o nome do diabo... Para se beneficiar... Mas na verdade... Quem paga o pato é nós... É... Eles roubam da população... Para... Para dizer que é o diabo que está dando... É... Bom gente... Eu não estou... Não estou nada... Não estou dizendo... A Infro não estou nada contra a Infro... É... Aliás... Parece que é uma das coisas que está dando certo... É isso aqui... É... É uma coisa que... Até que se substituiu bem o cemitério né... Porque não fez o cemitério... Mas pelo menos fez uma coisa benéfica... Aí... Aí gente... Tá aí... Agora é tarde... Porque a cidade já encostou... E a Infro já está aqui... É... Mas o projeto dessa terra aqui... Não foi para isso... Era para ser um cemitério aqui... Que hoje lá estão enterrando... Cinco pessoas... É... Uma em cima da outra... Cada cova... É na base de cinco pessoas... Aí... A outra parte... Que não foi usada pela Infro... É... Onde é... A gente chama... Onde... Antigamente só existia... O viveiro né... Que é viveiro gente... É onde... A... A prefeitura mantinha aqui... O plantio de IP... Essas árvores aqui ó... A maioria era IP né... Existia aqui um... Um trabalho da prefeitura... De plantio de... 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 Aqui no... No viveiro... Que parece que... Está abandonado... Ó... Aqui ó... Pessoal também ó... Olha aí ó... Pessoal também no... A cidade ó... Estão polindo a cidade ó... Deixaram aqui alimentos aqui ó... Isso aqui vai... É... Vai ter uma chuva aqui... Vai ficar... Coisa feia mano... É... Não sei... Não sei quem deixou a comida aqui... Pois é... Deixaram aqui... Estão... Sujando a cidade... Ao invés de cooperarem... Sujaram a cidade... Então gente... Ó... Estão mostrando a sua realidade... É... Aí... O prefeito agora... Ontem eu fiquei indignado porque... Essa cidade já não tem como... Não tem... Não tem emprego quase... É... Estão perseguindo os bolivianos... Fizeram até um muro lá... Para perseguir os bolivianos lá na beira do rio... Brasileiro também... Que faz frete e outras coisas... Aí... Eu não... Não sei se é o apelido esse prefeito de... Prefeito do muro... Ou prefeito do teleférico... Eu vou... Eu vou explicar gente... Por que que eu falei teleférico... Parece até piada né... Mas não é não... Deixa eu mostrar para vocês... Que... Como é que está o viveiro aqui... Já já eu falo... O projeto do... Do prefeito... De Guajará Mirim... O próximo projeto dele... A ideia... Já já eu falo... Já já eu... É... Eu faço a caveira... Aham... Aí mais para frente ali... Tem aquele... Tem aquele desvio ali... Que causa muito incidente... Porque é um desvio clandestino né... Porque... Fica longe... O desvio daqui... O retorno... É... Ainda mais que a escola né... Devia ter um retorno perto... Porque é escola... Só que fica muito longe... É... É... Não tem... Não tem gente... Na prefeitura... Para... Para limpar o canteiro central... É... Aqui na entrada... De Guajará Mirim... E depois... Quer que eu fale bem... Do prefeito... Mas rapaz... Aham... Que vergonha para nós... É... E era para estar ali... Chega... Chega aí... Chega o pessoal dali... E vê esse desastre... Chega... O cara... O cara não dá conta... Nem de limpar aqui... O canteiro central... Quer fazer um teleférico... Tá vendo aquela serra lá gente? Deixa eu dar um zoom aqui... Vocês estão vendo aquela serra lá? É chamada... Serra dos Paricis... Aqui em Guajará Mirim... Sete quilômetros daqui lá... O prefeito... Cícero Noronha e Guajará Mirim... Eu não ouvi... Eu... Eu vi... Os outros fazerem piada aí... Falando em rádio... Eu vi... Em... Postagens... Ele em cima de um teleférico... Descendo... Teleférico é aqueles bondezinhos... Que descem no fio... Num cabo... Que tem lá no Rio de Janeiro? Tipo? É mais ou menos aquilo que tem no Rio de Janeiro... E em algumas cidades... Na Colômbia... Hum... Então... A ideia... Do... Do... Do prefeito Cícero Noronha... De Guajará Mirim... Talvez para a campanha... Pensando em ele que vai se eleger... É... É de fazer um teleférico... Descendo ali da Serra dos Paricis... Não sei para onde... Hum... Inclusive como está indo de campanha agora... O prefeito está até... Estava até trocando as minérias da 15 né... Que... Tu tem um vídeo no canal mostrando como aqui está escuro... Lógico... Estava escuro né... Aí estava trocando lá... Mandando trocar... Só que como está indo de campanha né... Para se eleger... Fazendo propaganda ali... Não... Ano de campanha é ano de milagre... É... Aí estava... Não sei se fizeram bem feito lá... Tem até que ver... Tem um vereador aí... O Carreirinho... Que parece que é eletricista... Que... Que começou a... Tomar a frente né... Aham... Tomou a frente... Depois o... O Noronha já pegou carona... No trabalho do vereador... E vira aquele zezil... Aham... Esse Carreirinho... Ele está confusando o Kizão... Não foi? Rapaz... Eu já ouvi falar que ele já se meteu em umas... Umas duas ou três brigas aí... Teve um... Teve um vereador aqui também... Ficou famoso... Então... Então... Raider... Aham... Raider... Cara... Não vou... Não vou filmar muito não... Olha o milharal... É milho é que plantaram aqui? Parece que é... Olha... Ou trigo né... É milho... Plantaram milho aqui... Aham... Olha gente... O que era o viveiro antigamente... Está abandonado... O matão fechou... Fechou... Com certeza não tem mais... É... Não tem mais... É... 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 Mudas aí né... É... Se acabou... Se acabou aí o viveiro... Se acabou... Tem até um ar-condicionado aqui lá... Aham... Está abandonado aí... Tá... Eu acho que aquela casa aí está abandonada também né... Eu acho que... Acho que quem mora aí... É que plantou esse milho aí... Deve ser algum senhor aqui... É... Mas a gente vê que está... Sob total abandono aqui... Aham... E tudo isso aqui era para o seu subterno né... Tudo aqui era para ser cemitério... Onde vocês vê essa cerca aqui ó... Nos anos 80 e 85... Era tudo para ser cemitério aqui... Ia ter um projeto bom... Porque o cemitério está... Já está... Sobrecarregado né... Aqui ia... Ia desafogar bastante ó... Então... Não... Aqui... É duas quadras lá... É uma quadra e meia... Uma quadra e meia... É... Aqui no máximo que tivesse... Era duas pessoas por cova... Tinha muito espaço... Tinha né... Agora lá está doido... Não dá mais não... É... Aí vamos mostrar ali ó... Gente... Quem quiser ver o vídeo... A coisa que fizeram ali... Do cemitério... Que eu falei... Que eu mostrei... Está lá... Está aí no meu canal... O último vídeo do cemitério... Que eu fiz lá no cemitério mesmo... Velho... Cemitério antigo... Entra no meu canal aí... Neurimar Vídeos... É... Que vocês vão ver lá... E eu vim... Cumprir a parte que eu falei... Para vocês... Que eu ia mostrar onde era... Ia ser o... O cemitério... Desde os anos de 85... Era para ser aqui ó... Mas não sei por qual motivo... E nem ninguém explica... Que... Esse... Esse projeto... Foi cancelado... Foi adiado... É... E... Continua enterrando... Gente por cima de gente lá... Osso por cima de osso... Aí... No caso... O terreiro doaram para o Infra né... Foi doação né... Parece que foi doação... A prefeitura... Doou né... Doou para a Infra... Fazer aí o... Aí o... O campo... Aí o campo da Unidum... Da Infra... É... Então gente... Eu vejo assim ó... O prefeito... Não dá dando conta nem limpar... Essa... Essa... Esse canteiro central aqui... As avenidas tá... Tá só o chiqueiro... É... E os porco... Desse chiqueiro... Chama-se Cícero Noronha... É... É... Valdir Cordeiro... Que eu chamo de Valdir Bode... Que é maçom... E os secretários de obra aí que tiveram né... Eles é que são os porco... Porque eles faz... Eles tapa buraco aqui... Com duas semanas... Já... Os buracos já estão abertos de novo... Não presta... Só aquela farofa velha lá... Ô... Seu... Seu Cícero... Cícero Noronha... Delirando... Tá delirando né... De fazer um teleférico aqui em Guajaramini... Tanta coisa... Tanta coisa... Se tu... Se tu... Se tu não dá conta nem de ajeitar... As ambulâncias rapaz... Que estão quebradas aí... O... 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 O Ministério Público Municipal... Que tá com mais de um ano interditado... Tu não dá conta... Tem dois colégios interditados... Tu não dá conta de ajeitar... E eu já vi uma nota aí... Que diz que o bombeiro quer... Quer fechar mais quinze colégios... Com o Ministério Público... Que o bombeiro não faz nada só... Quinze colégios aqui? Quinze colégios... Quer interditar... Quer interditar... Aí... Imagina você... Ó gente... O pessoal sempre cai em cima dos bombeiros... Como que se os... Como que se os bombeiros tivessem o poder de interditar... Não é gente... O poder de interditar é do Ministério Público... Os bombeiros só fazem o papel de fiscalizar e fechar lá... Que aqueles caras do Ministério Público... Eles andam todos engomadinhos... Não fazem nada não... Eles só fazem ali... Registrar automaticamente ali... Um papel... Fazer um documento... Só isso... Poder da lei só... Mas os bombeiros é que fazem a outra parte... Fiscalizar... Analisar... Avaliar... Aí tudo cai em cima dos bombeiros... Tudo cai em cima dos bombeiros... Mas não é... Aí vai lá... O cara posta lá... Bombeiro... Vai interditar... Quinze colégios... Sim... Agora imagine... Já tem dois colégios interditados... Quantos bairros nós temos? Eu não lembro... Dezessete... Dezessete né? É... Se já tem dois colégios interditados... A interdita mais quinze... Dá dezessete... Acaba tudo logo... É... Que é praticamente um colégio para cada... Bairro né? Para cada bairro... Fecha logo tudo... Vai estudar onde? Pois é... Esse povo... Um monte de alunos... Vai estudar onde? E a educação daqui também... É um tema celebrativo que está um carro... As escolas aqui né? Tem muita falcatrua também né? Rapaz... É... O que não falta aqui em Guajará Mirim... É... É... É falcatrua... É... É desvio de dinheiro... Aham... É... 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 É nego se beneficiando... É prefeito fazendo mansão em Porto Velho... Que eu já estou sabendo... Entendeu? Porque... Esse... Esse... Esse negócio que você falou que ia fazer... Como é que é o nome? Hã? Teleférico... Ele ia fazer aonde? Lá na... Não... O Noronha andou falando aí... E virou... Motivo de piada... Já não basta Guajará Mirim... Ser a piada de Rondonha... Aí o sujeito quer fazer um... Um... É... É... Mas ele ia fazer aonde? Ligando aonde aonde? É... Lá na... Lá na cabeceira da Serra dos Paracis... Em cima da Serra dos Paracis... Para descer embaixo... Hum... É... É... Aí aqui também... Ó... Aqui ó... O desvio que eu falei que fizeram ó... Que é um... Um desvio clandestino né... A população mesmo fez... Acho que foi a população mesmo que abriu... Não foi isso aqui? Foi... Mas aí... O que acontece é que... Como é clandestino... Causa muitos acidentes ó... E ainda mais... Que fizeram um lugar... Não muito confiado né... Porque... Tem entrada ali ó... E é perigoso ó... Tem uma entrada ali... E vem daqui aí... Pode vir carro lá... É... Tem uma má notícia... A minha câmera travou no zoom... Deixa eu ver se ele estrava... É pra baixo é? É... 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 Tá no zoom né... Vou fazer o discurso assim mesmo... É... Olhando pra serra agora... A não ser que pare... E comece uma nova gravação... Aí fica dois vezes... Né... É... Eu vou parar então... Aí... Já tem até buraco ali no desvio ó... Aqui no retorno já tem buraco... É... Voltou ao normal? Voltou... Gente... Eu tava filmando aqui... Onde eu vim explicar pra vocês... Onde ia ser o antigo... O... Onde era pra ser o cemitério antigo... Desde 1975... Hoje é... É... Treze de... Fevereiro de 2020... Quinta-feira... Agora é cinco e trinta e quatro... Eu tava filmando aqui e travou o zoom... É... Eu fui me dar um zoom ali na serra... Porque eu tava falando sobre o teleférico... Que o prefeito quer fazer ali na serra... Quer dizer... Eu ouvi falar né... Gente... Tem gente que diz que eu sou doido aqui... A maioria... O puxa saco do prefeito aqui... Diz que eu sou doido... Que eu sou desequilibrado mental... Até muitos da internet... Tem esse mesmo... Pensamento né... Mas... Vou falar uma coisa... Se metade dessa cidade fosse doido igual eu... Eu acho que nós tava melhor viu... Porque o cara que não tá dando conta... Um prefeito... Safado desse... Maçom... Que não dá conta... De duas ambulâncias... É porque você é um... É porque você é um deles... É... Você é um deles... Só pode ser... Um velho aqui que vem se invocar... Porque chamei o... O Noranho de maçom... É outro maçom... Safado... Aí pensa que eu tenho medo... Véio safado... Então gente... Tava falando... Eu vou repetir de novo... O prefeito... Maçom... Safado... Quer fazer um teleférico aqui... Mentindo... Achando que o povo é imbecil... É... Só pode... Porque eu vou falar a verdade... Você que é de Guajara e Mirim... Ou de fora... E acredita... Que um prefeito... Que não está dando conta... De duas ambulâncias... Ou uma ambulância... Funcionando no Hospital Regional... Que não está dando conta... De... Colocar... Dois colégios para funcionar... Que foi interditado... E o Mercado Público Municipal... E um hospital... E os portinhos... Tudo caem nos pedaços... E não tem nada... No hospital... Praticamente nada... Atendimento péssimo... É... Os portinhos... A metade... Bem dizer... Estão quebrados... Caídos... E não atende direito ainda... Se você perguntar... Cadê uma obra... Uma obra... Assim... Está aqui uma obra... Do prefeito Noronha... Está aqui uma obra dele... Foi a primeira vez... Que eu vi... Esse canteiro central... Ser abandonado... Foi na gestão dele... Os outros prefeitos... Por mais que fosse... Atalim... O Dedé... Bader... É... O Dúcio... Isso aqui funcionava... É o pior prefeito... Que eu já vi... De Guajaramirim... É esse... Esse... Esse Cícero Noronha... Esse maçom safado... É... Até... Até o viveiro... Se acabou... Até... Se você quiser planta aqui... Você tem que ir para fora... Ou você tem que fazer muda... Não tem mais... Para plantar na cidade... Porque o que está nascendo mesmo... É matagal... Ó... Onde você olha... O canteiro central ali... Coisa feia... Então... Prefeito... Você está delirando... Você está... Ó... Esse prefeito... Criou... Uma Guajaramirim... Imaginária... Na cabeça dele... Tá delirando... Esse Noronha... É... Complicado... Porque na cabeça dele... Ele criou... Uma paranoia... Uma Guajaramirim... Imaginária... Onde os asfaltos... Dá para correr... Até carro de Fórmula 1... Onde o regional... É o Ciro Libanês... E onde... O cemitério... É... Cemitério do Primeiro Mundo... E onde tudo funciona... Ele criou... Uma Guajaramirim... O Cícero Noronha... Junto com seus vereadores... Não estou falando todos... Aqueles que puxa saco dele... E todos os seus secretários... Criaram... Uma Guajaramirim... Que eles fazem... Os vídeos deles também... Não é só eu que faço... Eles fazem também... Que já... Quero criar até um teleférico... Em Guajaramirim... Enquanto que eles não dão conta... Nem de limpar... A Praça Jorge Teixeira... Em frente... A... A... A Prefeitura Municipal... Que é a principal praça... E não... E nem dão conta de limpar... O canteiro central... Que eu já mostrei... Como é que está... Vocês estão vendo... Essa graminha aqui... Bonito... É tão bonito... Essa graminha aqui... Mas é a Infro... É o pessoal da Infro... Que está fazendo... Que cuida disso aqui... Essa frente aqui... Pelo menos... Porque aqui... Onde é... Da Prefeitura... Aqui dentro... Olha como é que está... Aqui no canteiro... Aqui onde é... O viveiro... Olha como é que está... Olha isso... Olha aí... A selva... Olha as casas ali... Sendo cobertos pelo mato... Parecendo aquelas fazendas... Não é? Está doido... Então... O véio ainda... Passou aí... Quando... Escutou... Eu falando que... O Noron é maçom... O véio... Entrou... O capiroto... No... No... Não é maçom... Não é... Eu falei... É assim... Eu quero que um... Tenha se metendo na minha filmagem... Na hora que estiver filmando... Que vai ouvir... Eu tenho medo não... E tem... Tem uma coisa... Todo... Todo cabra... Que fica puto... Quando eu chamo... O Noron é maçom... É porque é outro maçom... É outro maçom... E o pessoal... Passa e dá risada... Porque sabe que o pau... Está quebrando... Nas costas... Desse... 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 Desses políticos... Safados... De Guajaramirinho... É... É... Ah... É o Rivão... Deve ser o Rivão... É... Copiei... Ó... Pois é... Aqui... Nós estamos bem em frente... Daquele desvio... Ó... O pessoal... O pessoal de fora... De Guajaramirinho... A Belenista... Do Rio Grande do Sul... É... O pessoal... A... Neuracia... O pessoal de fora... Que não é de Guajaramirinho... Ó... Nós estamos em uma área... Que é até bonita... A entrada de Guajaramirinho... É... Mas é porque foi o DENIT... Que fez em 2014... Esse canteiro central... Isso aqui era uma BR só... Foi duplicada... Uhum... Criou esse canteiro central... Por causa daquela enchente... Que deu em 2014... Em Guajaramirinho... Que isolou Guajaramirinho... O Acre... Aí a Dilma... Botou o DENIT... E fizeram uma coisa de vergonha... É só o que presta também... Aqui em Guajaramirinho... Essa... Essa 15 aqui ó... É a BR né... É a BR 425... É... A BR 425... Aí asfaltaram aqui... Que aí que era uma porcaria... É... Na verdade tem dois nomes... Três nomes... É a BR 425... BR Engenheiro Isaac Benezbi... Em homenagem ao... Melhor prefeito que já houve aqui... E BR... E a 15 de novembro... E a 15 de novembro... Que é a... Principal avenida... Como nós estamos no perímetro... Já é urbano... É... Aí aqui... Como o retorno é muito comprido... Ficou muito comprido... Acostumado... De 100 em 100 metros... Ter um retorno... Aí o pessoal quebraram aqui... E fizeram aqui... Tem um retorno bem ali ó... Mas aí o pessoal... Fizeram um pouco contra aqui ó... Aham... E... Tem até um... Um buraco aqui né... Buraco aqui ó... Criou um buraco no retorno... Vamos ver a fundura... É... Aqui ó... Se um carro bater nesse asfalto forte aqui ó... Que não é vagabundo... Que foi o Denis que fez... Ou uma moto ele cai aqui... É... Então... Mas... Vamos terminar... É... Ó... Então... O Prefeito... Paranóia... Deixa de viver num mundo imaginário... Que não existe... Guajará Mirim tá um caos aqui... Canteiro Central aqui é... É a prova disso ó... Na entrada de Guajará Mirim aqui ó... Olha a beleza... Ele é aquela... Aquela que tu disse que eu sei a vereadora né... Que tava limpando... Cadê? A doutora Thaisa também... Fica fazendo... Tanta propaganda que tá... Cuidando dos canteiros centrais aqui... E eu... Não esperava vir hoje aqui... Vim... Encontrar esse matão aqui ó... Coisa feia mano? A Infro fez o maior esforço... De colocar 600 cruzes aqui... No... No dia 23 de... De novembro de 2019... Mas... Por que que não dá um esforço também... Já querem fazer... Bonito? É... Inconsciência dos negros também... Que vocês... Enfiaram tanta cruz aqui... E vocês dão uma limpada aqui também... De tanta luna aí... É... Então tá aí ó... Gente... Mas o tema central aqui... Era mostrar onde era pra ser o cemitério... Desde 1985... Hoje é a Infro... E o... E o... E o... Canteiro... Canteiro não... Canteiro... Canteiro...